Hong Kong entra em estado de alerta máximo. O supertufão Soala chegará até o sul da China com ventos de mais de 200 km por hora. O Centro Meteorológico Nacional Chinês analisa que o Soala poderá se tornar o tufão mais potente desde 1949. De acordo com a mídia local, centenas de voos foram cancelados. Transportes públicos foram suspensos e abrigos foram abertos para a população. Agora observem esse vídeo que está circulando na internet. O Centro Meteorológico Nacional Chinês. O povo se aproveita da situação para ganhar visualizações. Esse vídeo aqui é um vídeo antigo, tá? Não é de agora. Aconteceu na China também, só que não é esse tufão Soala, tá bom? Caso vocês vejam em algum lugar, esse vídeo não é atual. É um vídeo mais antigo, de alguns meses atrás. E aí E aí E aí Obrigado.